o cara só vai passando sempre vê pessoas possivelmente carregando trabalhos o primeiro que passa ele fala assim você mesmo você vê que ele bota a caixa no chão assim um orque parrudão assim grandão, barrigudo, verde duas presas saindo aqui de baixo o que foi? as canecas de cerveja daquele lugar ali são muito boas não são? ele olha assim eu ainda prefiro as tavernas do porto mas aqui dá pra quebrar um galho assim mas ainda acho que são caras aí ele pega assim de novo lá, bota a caixa aqui no ombro ele tá fazendo menção de que vai sair você nos levaria até a moeda de tolo? eu te pago uma caneca de cerveja de chope depois? você vê que ele tá com a caixa aqui porra, você quer que eu atravesse metade da cidade por causa de uma caneca de chope? é do outro lado? é claro você acha que aqueles engomadinhos vão deixar a loja perto da gente aí tipo, quando ele fala isso você olha, você vê que tipo é a pia usada aí, tá ligado? os caras sem camisa camisa rasgada suado tipo, só trabalhador braçal o guarda o guarda lá do portão nos guiou pra cá falava que era perto do cheiro de caranguejo você vê que ele bota a caixa de novo assim aí ele tem certeza que ele falou cheiro de caranguejo? sim ele falou no cheiro de caranguejo você vira direita vira esquerda segue reto vira direita esquerda volta o segundo quarteirão e algumas coisas a mais você vê que ele ele parece confuso assim depois de você falar tá ligado? aí ele começa a pensar assim ele acho que não ou você eles se confundiram a loja é do outro lado da cidade depois do do portão esqueci o nome do portão que eu não anotei é depois do portão que separa a cidade da parte dos nobres então será que aquele quadra queria nos atrapalhar? nesse momento quando você se questiona em voz alta aquele pensamento alto sobre isso na mesma hora era um cultista disfarçado e aí obviamente dessa região imagina o mestre dá pra ver a parte alta da cidade quando o Ork falou isso deu pra notar também se atravessar a cidade dá pra ver as muralhas as divisões lá a parte dos nobres é a parte alta da cidade então de algum canto você acaba conseguindo ver nessa direção e eu aponto com a minha mãozinha é pra lá que devemos ir e aí eu vou seguindo minha intuição assim sabe e aí determinado e começo a andar lá na direção da parte alta da cidade vocês quando vocês começam a andar o guarda o guarda o Ork ele vira pra vocês e fala assim ah se vocês não sabem pra onde vão pergunta pra alguma dessa galera aí vão em direção você vê que ele aponta numa direção assim e ele fala assim vão até aquele portão é o portão do dragão negro quando chegar lá vocês perguntam sobre a moeda eles devem fazer uma revista em vocês aí porque pra entrar na parte dos nobres tem toda uma frescuragem mas acho que vocês devem conseguir mais informações por lá eu só mudo eu só ajusto a minha direção e vou na direção que ele apontou confiante ainda vocês veem vocês veem o que pequenininho um metro mas confiante andando quem tiver percepção passiva acima de uns 12 ou 13 ouve o orc colocando a caixa de novo assim no ombro aí ele fala assim esses estrangeiros estão perdidos assim mais perdidos que seguem tiroteio você vê que ele vai andando assim de novo com a caixa no ombro beleza ele foi o que você vai falar ele foi embora muito rápido eu ia até dar umas moedas de cobre pra ele tomar chupe eu só viro pra você que as ele fala pra dar não precisa se preocupar ao contrário dos aí eu falo mais baixinho dos humanos todos nós somos muito 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 simpáticos sim passa um tempo vocês conseguem assim aos trancos e barrancos sabendo já a direção que seguir vão olhando assim porque à medida que vocês vão se aproximando vocês vão perdendo a facilidade da visão porque vocês vão se aproximando a altura começa a ficar um pouco mais nivelada e vocês não conseguem ter ah não é só subir a ladeira vamos dizer assim só que aí sabendo desse nome do portão do dragão negro vocês então finalmente conseguem chegar nesse portão vocês pegam informações com com o guarda é e pergunta da moeda do tolo você vê que o guarda ele dá uma olhada pra vocês assim de cima a baixo é ele começa vocês passam por um processo de de revista assim né nada muito muito é meticuloso mas eles meio que procurem vocês algum símbolo estranho sabe tipo olham assim alguns papéis alguns desenhos pra ver se vocês não são procurados coisas desse tipo que vocês conseguem ver libera a passagem de vocês vocês nessa brincadeira devem ter perdido aí uma hora talvez um pouquinho mais e aí vocês chegam cara quando vocês chegam vocês percebem que essa loja ela é tipo uma loja de departamento assim tá ligado ela pega um quarteirão inteiro da cidade tem uma moeda gigantesca em cima do do nome né moeda do tolo essa moeda tem o símbolo de timora gravado nela e tipo ela aparentemente não é muito luxuosa tá ligado tipo ela é um um casarão assim quase um prédio deve ter talvez uns três andares talvez quatro assim ela não tem aquelas divisõezinhas tá ligado tipo entrada aí um monte de janelinha um espaço um monte de janelinha tá ligado ela não tem isso ela é só um prédio liso assim na frente com tijolos azulados que às vezes mudam de cor como se refletissem a luz do solo assim fica a medida que vocês vão se aproximando muda um pouco o azul às vezes vai com leva um pouco mais verde às vezes volta pra um azul um tom de azul e tal e aí vocês veem bem grande assim moeda do tolo essa moeda gigantesca de timora e uma entrada bem simples assim uma porta tipo apesar da porta ser grande uma porta dupla assim vocês percebem que tipo o prédio em si é bem simples é um prédio de tijolos azulados com essa grande porta dupla de madeira e vocês percebem que tipo olhando de longe não parece uma loja muito movimentada vocês vamos dizer assim que vocês ficam ali parados uns cinco minutos olhando pra né ver se vocês acham alguma coisa ver se já tem alguém suspeito ver se já aparece alguém ali que vocês possam desconfiar mas vocês veem tipo entrando uma pessoa aí sai duas assim com sacola com aparentemente talvez um servo assim ele parece um um orque parecido com o que encontrou com vocês só que ele tá um pouco mais vestido assim né ele tem uma camisetona de manga comprida calça sapato carregando uma sacola grande assim do lado de um humano mais ou menos baixinho talvez da altura do queso assim um metro e meio um pouquinho mais um pouquinho menos vocês veem ele coloca as coisas na carruagem a carruagem sai então tipo aparentemente vocês chegaram no lugar certo mas assim a movimentação que tava no meio da cidade aqui é completamente diferente aqui as ruas são tranquilas vocês percebem que o cheiro do mar ele é um pouco mais fraco não tem aquela confusão de gente andando na rua pra todos os lados não tem a gritaria então tipo claramente é como se fossem duas cidades diferentes tá ligado mas vocês estão aí em frente a moeda do tolo é aqui mesmo o as a quando você faz essa pergunta né o Kip ele estende os bracinhos fecha os olhos e fica balançando assim sim eu sinto a magia é aqui mesmo é aqui mesmo na verdade não tem nada não tá acontecendo nada eu sinto a magia vejam daí eu falo assim vejam vejam a quantidade de pessoas que entram e saem facilmente um cultista poderia sequestrar alguém aqui bom aqui estamos né então é melhor começarmos os trabalhos e aí eu falo então pro aí sim finalmente eu viro meio a contra gosto e falo pro Tano você que é humano pode falar com eles vai ser mais bem recebido do que nós bom infelizmente essa deve ser uma real realidade então vou na frente tá de alma não eu tirei o elmo pra andar na cidade agora senhora acho que você também é apta acompanhar o senhor aqui eu? com ele? de novo? não? de novo? de novo? me colocando pra trabalhar com ele de novo? bom acho que nós todos vamos trabalhar juntos por um bom tempo eu tenho que trabalhar com ele ah sim como o Kip falou eles falam melhores com outros humanoides e essas lojas ainda mais pra minha facção geralmente eles trabalham com produtos legais e eles não atendem muito bem e eu também não gostaria muito de tratar com bandidos se eu vier que me entende interessante bom vamos entrar o que estamos esperando não é mesmo? eu vou lá e tento empurrar alguma das portas e entrar tá então o Talen vai entrar com a da Faia e o Kip e o Kess vão ficar do lado de fora sim mas eu vou ficar alerta mestre beleza Talen você e a da Faia entram e aí vocês veem o que vocês imaginariam quando alguém fala sobre a maior loja de itens mágicos de uma cidade como a de Baldus Gate Diga eu vou antes da gente entrar eu pego mais uma vez meu baralho embaralho ali ele olho e olho em direção ao Talen é você vai precisar disso conjuro heroísmo nele tá porra beleza bom tudo bem vocês entram na loja e aí logo de cara da Faia agora que você conjurou uma magia no Talen vocês dois percebem a magia para de funcionar e tipo assim você da Faia não é comum mas você você que é conjuradora você já teve situações em que alguém conseguia suprimir o seu poder mágico isso foi diferente sua magia ela parou de funcionar foi tipo assim ela não foi suprimida ela foi vamos dizer assim desligada tá ligado tem o conhecimento de de Spell Magic então seria tipo isso ou seria é tipo é não tipo assim você conhece como funciona dissipar magia mas tipo assim não parece ser um efeito de dissipar magia parece ser mais num campo anti-magia só que tipo ao invés dela só suprimir como um campo anti-magia normal faz ela dissipa tipo assim é porque assim é um pouquinho diferente entendeu tipo você já passou por lugares que por criaturas e lugares que suprimiam a magia então quando você saia dessa área sua magia ela volta a funcionar então você sabe que ela ainda tava funcionando mesmo suprimida mesmo sem efeito você já passou por dissipar magia em que você sente que sua magia foi contra a sua vontade dissipada foi encerrada você já passou apesar de muito raro por um campo anti-magia mas a sensação é a mesma é sua magia tá suprimida e aí quando você sai dessa área ela volta só que essa daqui a sensação que você tem é que você entrou num campo anti-magia porque você sente que você não consegue se conectar mais magicamente com a trama da magia só que ao mesmo tempo você sente como se a sua ligação com a magia fosse cortada tá ligado? é como se fosse um dissipar magia muito mais potente do que você já viu na sua vida finito assim é tipo é como se tanto você quanto o Talen só que você principalmente que tava concentrando na magia é como se sua ligação com a com a trama arcana tivesse sido cortada e Talen você por ser um bruxo é como se seu patrono tivesse desaparecido você tipo não é como se você conversasse com seu patrono assim né ah trocar uma ideia com ele mas tipo a sua magia vem dele ele te empresta a magia você canaliza a magia dele tá ligado? e tipo quando você entra nessa loja você sente sua conexão com ele sendo cortada também sabe? tipo você passa pela porta aí a magia que você tava sentindo o efeito da da faia você para de sentir ao mesmo tempo que você sente a sua conexão com o seu patrono sendo perdido e tem uma coisa pior pra você Talen você sente seu corpo começar a se transformar isso afeta itens mágicos também? tudo cara imediatamente assim eu já começo a tentar voltar pra trás e pegar alguma coisa na minha mochila alguma roupa alguma muda de roupa pra me cobrir então beleza você você vê o Talen voltando e correndo você sai da loja normal o efeito da magia da da faia você não sente mais só que aquela conexão com o seu patrono volta volta daí só pra constar quando eu conjurei ele fica com a aura do heroísmo ganha os 7 pontos fica mais felizinho e aparece mais corajoso o Moldron controlado pelo mestre aparece num espaço aleatório assim com os pés dele rolou a magia salvagem? aham tem esse ponto também beleza vocês percebem que tipo o Moldron ele ele tipo aparece assim ele vai ele parece querer atacar assim a primeira coisa que ele vê na frente só que tipo quando ele se aproxima da loja você percebe que ele desaparece o Talen ele fica meio ofegante né depois dessa cena assim ele fica olhando pra dentro da loja tentando observar além da porta assim algo de estranho tipo eu vou eu vou imaginar que quando você vocês dois entraram e aí tipo Talen você saiu e a da Faia ficou ali na porta tipo ué sigo meio que segurando a porta assim do tipo a gente não ia entrar porque você saiu da loja e vocês percebem que dentro da loja aparentemente não tem nada de mais ela é realmente uma loja de departamento pensa numa Renner numa Riachuelo assim tipo um grande espaço aberto gigantesco assim dá impressão de que por dentro ela é maior do que as paredes limitam e tipo quando vocês veem é literalmente isso tem várias prateleiras várias estantes com vários itens assim várias etiquetas nomeando vários deles alguns parecem já ter o valor em peças de ouro outros parecem que não e tipo vocês olham no meio dessa grande área aberta tem uma escada em espiral e vocês olham pra cima teto tá ligado tipo tudo coberto nessa parte da escada tem o espaço pra escada passar mas vocês olhando é um grande uma grande área com itens espalhados de todos os tipos que vocês puderem imaginar esse que vocês olham parece ser um lugar meio de poções então tipo tem várias prateleiras vários estandes assim várias poções cores diferentes frascos diferentes uma infinidade de poções como eu falei algumas com uma etiqueta outras sem algumas com valor já que vocês imaginam que seja peças de ouro outras não é uma grande e assim vocês veem não tem muita gente deve ter aí que vocês conseguem ver umas duas ou três pessoas são todas humanas elas estão fazendo compras tá ligado uma cestinha algumas poções dentro aí pega olha bota no lugar vai pra outro estante pega olha bota comenta uma com a outra assim e tal tem bardo com música ao vivo pior que não se não tiver aquela música de fundo de loja de conveniência não tá batendo tipo quando você abriu a porta você ouviu o barulhinho fez a musiquinha de cliente tá entrando tá ligado aí sim realmente autêntica tá diante dessa situação o talent ele fica tipo assim paralisado na porta tipo como se ele tivesse pensativo e ele começa até a suar um pouco assim aí ele vira pra da fai e fala assim você pode ir na frente só um minuto eu preciso pegar o mar aqui sabe esse cheiro de mar me deixou um pouco enjoado aí eu vou pra algum canto da loja se você vai entrar na loja não eu vou do lado de fora assim pra algum canto beleza você quer que assim olhando pros outros dois você quer que rapidinho rapidinho só uma coisinha cast equipe vocês vão ficar na porta da loja ou vocês vão ficar tipo assim do outro lado da rua é do outro lado da rua que a gente tava do outro lado da rua tipo então assim vocês estão vendo sim só vê eles saindo assim né vocês viram eles entrando aí o talent saindo e tipo agora o talent do lado de fora e a da vai segurando a porta aparentemente falando alguma coisa com o talent ali tá ligado será que eles brincaram quipe acho que tem ele achou alguma pegada de cultista dando a volta na loja vamos pelo outro lado vamos nos fundos da loja só que né tipo assim nos fundos só que obviamente eu não sei que é um bloco inteiro eu vou dar a volta na quadra sem problema e aí a gente vai saindo eu saio andando sempre com confiante eu fico só encarando os dois andando assim eu pego eu pego uma muda de roupas assim e uso algumas pra cobrir o o meu cabelo e metade do meu rosto assim beleza aí eu dou duas batidinhas assim na armadura assim ela muda pra roupas de nobre assim roupas chiques e eu volto lá dentro pra entrar eu falo agora acho que eu tô melhor apresentável também vamos entrar da faia percepção passiva menos 7 não mentira passiva percepção 13 você olha assim tipo você vê o talen ele muda de roupa entra na loja você olha assim você tem a sensação de que tem alguma coisa diferente nele mas você não sabe dizer o que é e talen uma coisa quando você entra sua armadura muda de novo volta a ser uma armadura de coro ela deixa de ter as roupas nobres é verdade tipo você olha pro talen aí você fica assim tem alguma coisa errada aí quando você olha tipo o talen não tá mais de roupa nobre ele tá com uma armadura de coro tá ligado aí você fala ah era isso eu nem percebo eu só ignoro mesmo eu vejo assim tem alguma coisa errada eu só vejo assim que parece que mudou de cor ali a roupa dele tá bom aí tipo eu dou um um tapa aqui na minha testa eu falo ué ainda tenho que me acostumar com esse lugar sabe mas é que eu troco de roupa muito rápido sabe sempre tive essa mania desde criança mas não se preocupe com isso não a gente vamos procurar alguma informação eu dou um despistado assim vou andando mais rápido na frente ah tá bom você quer alguma poção daqui eu acho que poção não me atrai tanto os olhos não eu preciso informações dessa missão o mais rápido possível sabe pra gente dar o fora eu não gostei tanto dessa loja três poções com que tenha o preço ali seu mestre rápido que eu olho assim rápido cara você olha você vê cada poção dessa custa 300 peças de ouro são poções de resistência elementais três poções de resistência elementais tá é eu só olho aí fogo tipo você olha aí você vê uma laranjinha fogo uma meio esbranquiçada frio e uma que tem uns raios assim percorrendo a eletro essa loja é muito fraca já vi melhor isso eu vou seguindo em frente com ele é eu eu concordo não só o cheiro de mar mas parece que os preços também são bem salgados sabe o que vocês vão fazer dentro da loja vocês estão dentro da loja como eu falei uma grande área aberta com várias poções de todos os tipos cores tamanhos frascos valores eu procuro algum vendedor beleza não é muito difícil você percebe ele aparentemente tá ajudando algum outro cliente assim você se aproxima ele faz um sinalzinho aponta alguma coisa assim pra esse cliente e vira pra vocês boa tarde sejam bem-vindos a moeda do tolo em que posso ajudá-lo você vê que é humano ele tem trajes assim que lembram os tijolos azulados do lado de fora são hobbies assim relativamente simples mais azuis e amarelos bom eu viro pra ele e eu tento a lista tinha ficado com o Kip correto eu tento me lembrar de alguns nomes assim falo você por acaso conhece algumas pessoas nobres sabe de família nobre que tem alguma relação com essa loja acho que ouvi algum nome a dizer sobre Maia ou algo assim Maia é ou Ravingard é essa mesmo você vê que ela o cara para pensa assim ela já apareceu por aqui algumas vezes mas assim nada além do padrão ela vinha aqui comprava o item a gente vendia e era isso ela comprou algum item diferente não na maioria das vezes ela vinha aqui comprar poções normalmente poções para resistência elemental lembro dela ter comentado alguma coisa com um colega meu que ela estava tentando descobrir uma nova magia coisa assim eu não entendo nada disso interessante você saberia a natureza do elemento dessa poção ela comprou vários ela já comprou fogo gelo elétrico trovejante não lembro o quanto de cada que ela comprou eu só lembro que era sempre amigual tem alguma dúvida também da faia eu viro para ela e pergunto disseram que ela vinha com frequência aqui ela parecia ser uma pessoa forte dos planos flamigentes fraca aparentemente se ela era mais forte e sumiu a gente ficou sabendo aqui mas assim aí você vê que ela olha para um lado assim olha para o outro então a fofoca que rola é que ela estava tendo um caso aí com alguém importante mas deu alguma treta aí e aí a galera tá os boatos que rolam aí é que ela só fugiu da cidade eu ouvi isso também da família silvershield né ela ela para assim ela olha de novo em volta assim ninguém sabia quem era esse caso mas tudo indica que deve ser uma nobre se não fosse outra pessoa nobre é porque ela sair da cidade não sei né às vezes se envolver com um plebeu pode ser mais vergonhoso para ela do que algum nobre de casa rival é mas se fosse algum plebeu eles iam dar um jeito nisso é tem razão enfim é só maior é dessa família que costumava frequentar essa loja assim eu não posso ficar discutindo com vocês quem são os clientes da nossa loja é informação confidencial ah sim tudo bem tudo bem é só para clientes é claro se você é cliente aqui a gente vai ter alguns dados seus para a questão de de cobrança se for alguma encomenda alguma coisa desse tipo tenta guardar bem guardado as informações deles entendi essa loja parece ser bem segura somos muita gente acaba se escondendo aqui de vez em quando quando quer fugir dos púlhos flamejantes a gente normalmente está tendo até um certo problema com isso é porque não sei se você percebeu mas é porque aqui não funciona a magia mas a gente dá nosso jeitinho aí tipo quando ela fala isso que você olha tipo ela fala isso olha numa direção e é tipo instintivamente vocês dois olham assim na direção que ela tinha olhado e quando vocês olham vocês percebem que tipo tem uma prateleira que ela não está retinha tá ligado tipo a prateleira ela está reta só que tem alguma coisa que está desviando a prateleira tá ligado vocês já são aventureiros experientes quando vocês batem o olho vocês tipo vocês olham tem alguma coisa invisível ali vocês não conseguem identificar o que é mas tipo vocês percebem assim que tipo a prateleira ela tem um desvio pra cá aí tem uma hora que ela dá aquela tremidinha assim tá ligado vocês olham e falam assim tem alguma coisa invisível ali agora o que é não sei mas tem alguma coisa invisível ali e aí ela tipo aí ela olha ela para senão a gente tem nosso jeitinho de resolver as coisas mas vocês vão comprar alguma coisa vocês querem que eu ajude vocês a ver algum item é porque esse andar aqui é só de poções temos ainda um andar de armas um andar de armaduras aí você vê que ela para olha vocês dois de cima abaixo assim é só esse daí ali tem uma escada mas eu não entendi são mais dois andares então aham dois andares exatamente você sobe o primeiro andar tem as armaduras sobe o último andar tem as armas ela olha para vocês vocês tipo vocês carregam com vocês alguma arma que fique exposta não definitivamente não tá então ela não fala nada ela fala a ilusão como vocês podem ver tem gente que acha que aqui dentro é maior do que o prédio lá fora mas é só é só a ilusão é babagem a maior loja de itens não tem pergaminhos você vê que ela para assim não tem não quer dizer é não não tem mais a gente já trabalhou com pergaminhos hoje em dia a gente não trabalha mais com eles costumou dar problema porque é você vê que ela para coça a cabeça assim o cara coça o queixo é porque pergaminho é uma coisa meio particular e tinha pessoas que compravam pergaminho não conseguiam usar diziam que não conseguiam ler chegava aqui dizia que o problema era da loja e era muito deu de cabeça você costuma mentir eu mentir o que você está falando o que é isso se for para começar com grosseria eu vou pedir que o senhor se retirem da loja que os senhores se retirem da loja os senhores mas eu não fui erro de momento algum mas se ela está junto com você vocês estão aqui só fazendo um bocado de perguntas não querem comprar nada aí você vê que ela ele ia falar alguma coisa assim ele olha de novo vocês de cima abaixo é vocês não querem comprar nada então ainda vem com grosseria para se retirar bom eu acho que a da falha estava interessada em algumas coisas bom você já não tem o pergaminho que ela já tinha falado obviamente mas às vezes ela está interessada em alguma outra coisa não é da falha eu dou uma cutucada nela assim vou dar uma piscadinha assim pergaminho quem sabe alguns anéis pendentes antigos bom vocês resolvem isso daí eu vou dar uma olhada em outros itens então eu vou dar uma volta assim para tentar sair do campo de visão deles e ir na direção daquela prateleira estranha beleza rapidinho da falha você percebe que você fala isso ele é mas é porque você tem que entender que é difícil anéis escolares esse tipo de coisa é muito fácil de 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 surrupiarem de passarem a mão e a gente não vê como vocês podem ver a gente não tem tantos funcionários assim ainda mais depois dos problemas que a gente teve e tal e enquanto ela está conversando com você da falha talent você se aproxima ali e tipo à medida que você vai chegando mais perto aquela coisa invisível ela parece ficar mais ativa sabe tipo você começa a ver mais movimento assim refletindo a a a estante você quer fazer isso de forma mais furtiva eu vou pedir que você faça furtividade para mim aí esse fim deixa eu ver quanto você prefere como é que vem fala dele com a ficha aberta furtividade quando está rolando isso lá do outro lado na rua a gente não achou um beco uma saída do outro lado e aí eu resolvi pagar uma pizza para o Cass e a gente está comendo uma pizza ali na rua tipo assim vocês vão andando pela lateral da loja e a equipe você logo de cara fica meio que entediado sabe porque tipo como eu falei é um quarteirão inteiro de loja tá ligado aí você olha assim ah pô vou aqui por essa rua começa a andar na rua anda 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 chega meio que na metade do caminho você fala pô que saco não tem fim essa loja tá ligado aí você quer vamos comer alguma coisa eu quer é tô até com um pouco de fome e aí tipo vocês procuram algum algum carrinho assim vamos dizer assim de lanche sabe de comida agora assim eu não vou me importar com dinheiro essas coisas mas assim é notório que assim o preço é assim muito mais alto o Cass ele fala assim na verdade eu te acompanho mas eu não irei consumir nada estou em horário de serviço faz sentido faz sentido mas aí eu compro só pra mim e fico comendo então o Cass é meio rigoroso com questão de trabalho o Thalen tá aparecendo pra mim aqui no Discord com um sinal baixo pra vocês também não que tá normal então rola esportividade aí Thalen ah ele rolou ali 7 já foi oi não não mais 3 deve ser Thalen quando você tá se aproximando quando você tá se aproximando o funcionário que tava falando com a da faia assim ele não 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 o que que você tá fazendo aí não sai daí sai daí sai daí cara e tipo quando ele fala isso pra você tipo você tava se aproximando meio que assim vamos ver que pá que negócio invencível é esse aqui cara tipo você ela fala pra você e aí tipo meio que chama a sua atenção né você para não pelo negócio invisível mas porque pô me pegaram no ato aqui tá ligado aí você para assim cara quando você para você sente só um 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 vento assim sabe tipo alguma coisa e a passou perto de você aí sua seu cabelo mexe um pouquinho assim você olha assim tá ligado tipo que foi isso tá ligado eu viro e falo nossa essa loja tem tantas correntes de vento assim parecia mais fechado de fora você vê que o cara tá claramente assustado assim muitas correntes de vento eu vou ter que pedir para que vocês se retirem definitivamente vocês não querem comprar nada aqui você vê que ele parece fazer um sinal assim né eu eu percebo que sinal ele faz não ele parece tá levantando a mão procurando alguém assim hum hum cara eu vou tentar virar assim e fingir que tropecei para ir naquela direção assim e falar op eu vou tentar ir naquela direção do invisível é beleza cara você faz isso ela o cara estava meio distraindo assim né procurando alguém e Talen qual é a sua C.A.? lembrando que sua armadura está sem bônus mágico e lembrando que o DM já está rolando dano meu Deus então não vou botar o modificador cara você tirei aqui um incrível dois então quanto é a sua C.A.? é 15 sem o bônus beleza cara você tropeça você sente que você bateu em alguma coisa e aí tipo quando você bate em alguma coisa você instantaneamente você se afasta nessa que você se afasta você ouve você sente de novo aquele ventinho passando em você só que dessa vez você olha e aquilo bate no chão assim abre um pequeno um pequeno buraco no chão assim e aí tipo o buraco fecha assim se conserta sozinho aí o cara estava assim né aí ele olha para trás assim definitivamente vocês estão expulsos dessa loja pode sair sai 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 aí você vê que ele começa a subiar segurança segurança aqui ó e aí tá e você percebe aquele negócio invisível ele tá se movimentando tipo você parece estar no caminho dele você consegue perceber o o o tá eu vou em direção a porta assim vou ficar bem à frente da porta e falar da faia definitivamente tá algo mais estranho do que eu pensava sobre essa loja você está saindo eu vou perto da porta eu vou perto da porta eu vou perto dele no caso beleza vocês estão na porta o funcionário ele meio que anda só até a metade do caminho e tá olhando pra vocês esperando tipo vocês saírem tá ligado eu viro pra pra da faia assim bem perto assim do ouvido dela fala assim tem alguma coisa invisível ali e essa coisa tentou me acertar definitivamente aquilo devia estar guardando alguma coisa senhores por favor podem sair e fechar a porta vocês estão atrapalhando a entrada dos clientes vocês que estão na porta não tem ninguém tá ligado na rua vindo na direção da loja mas o funcionário claramente vocês estão atrapalhando a entrada dos clientes cara eu fico eu fico na porta assim e vejo se aquela figura tá se aproximando ou algo assim não você vê que ela parou provavelmente mais ou menos na região que o funcionário parou você vê que ele tá num lugar diferente ela chegou segurança tem algum segurança ali que apareceu alguém apareceu pra dar suporte pra ele não não apareceu tipo da escada agora que você parou pra prestar atenção surgiu uma cabeça assim meio que olhando tá ligado tipo do segundo andar pra baixo assim qual foi a treta parece uma cabeça olhando assim mas fora isso nada não apareceu nenhum outro funcionário não apareceu nenhum tipo de de segurança nada é só o cara lá parado olhando pra vocês assim bravo eu olho pra ele bom não parece que ninguém vem ajudar vamos em direção a isso que tentou te bater eu não falo isso se fosse vocês não eu não falo eu falo sussurrando ele falou sussurrando pra mim ah tá beleza você vê que o cara ele tá lá parado beleza você ouve isso que o Tafaya falando eu viro pra ele e falo assim você tem certeza aquilo fez um baita estrago no chão mas a loja também se consertou automaticamente bem rápido bom isso foi bem sinistro pra ser sincero a única pista que temos é isso é de fato mas talvez eu tenha uma ideia Kip e Kess vocês estão tipo o Kip tá comendo e aí tipo vocês olham assim e tá de novo o Tafaya e o Talen na porta assim conversando durante esse tempo o Kess vai algum atendente alguma coisa enquanto o Kip também estiver comendo e estiverem conversando o Kess vai chamar o atendente e falar assim Kip eu tive uma ideia talvez isso funcione ei moço não tem né draconatas podem ter não sei mas vocês vão até a porta não eu tô chamando o atendente da pizzaria que atendeu o Kess ah sim que atendeu o Kip que atendeu o Kip sim 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 você vê que ele dá uma olhadinha assim pra ver se tem alguém e ele vai andando ali até vocês é eu e meu amigo Kip viemos de longe em em respeito a a review do sacerdote de Torme a qual sigo provimos a prece dos sacerdotes da que a gente mora você sabe me dizer aonde fica aí que a gente mora pra poder ouvir os ensinamentos deles você vê que ele olha pra você assim claro eu só não recomendaria ir até lá porque tá maior confusão porque a gente teve uns clérigos aí desaparecendo os pães flamendantes até estavam investigando aí mas se vocês quiserem vocês saindo daqui do portão não é muito longe eles ficam nessa região aqui porque tem vários nobres que são mercadores e aí normalmente mercador assim gosta de de tá assim né daquele jeito com o Timor porque sorte é sempre importante é um prédio grande você não tem como errar mas você sabe dizer se hoje ou nessa semana ou próximo é a fala do sacerdote Henrique algo assim o nome dele Henrique Henrique ah sim tem um sacerdote Henrique ele é o segundo na na hierarquia lá da da igreja ele não gostava muito de passear por aqui mas de vez em quando ele dava uns pulinhos aqui na loja você vê que ele para tenta lembrar assim aí ele olha para você assim dá aquela olhadinha de canto de olho o Kess abre que porque tem sempre um pequeno ou não sobretudo uma capazinha ele retira seu escudo e por dentro do seu escudo ele mostra o símbolo de Thorne como realmente ele tinha dito também que ele fala assim com todo respeito a sua crença é porque aqui a gente acredita em Timora sabe como é né aí ele olha pra ele dá uma olhadinha assim pro símbolo da loja a moeda dos todos gigantes ali dá uma olhada mas creio que possamos ter boas relações lá de onde eu venho nós principalmente a minha igreja, respeitamos o culto das demais e até gostamos de aprender um pouco sobre os outros não, mas assim eu entendo, você tem a sua crença é porque assim aqui a gente tem outro tipo de crença né crença ali igual o seu colega Kip, né, ele fez um bom deu uma boa ajuda aqui a esse pobre servo de de Timora, de Torre de quem quer que esteja me abençoando entendo então tudo bem entendi o que você quis dizer algo mais você gostaria de saber Kip? daí eu pego e jogo o resto de pizza pra cima assim e abocanho ela né só que como Koboldes não tem bochecha boa parte da pizza cai pros lados eu engulo o resto numa coisa não muito obrigado mas uma coisa é certa se o sumo sacerdote frequentava essa loja também algo de não muito estranho está acontecendo dentro da loja vamos voltar lá e ver como que a Dafina e o Talen estão se saindo eu saio andando muito confiante eu só vou seguindo obrigado pelo pelo serviço e que as moedas lhe acompanhem eu tinha pago antes hein não sim sim por isso que ele falou ali como seu companheiro beleza ele agradece assim volta ali pro trailerzinho dele começa a preparar alguma coisa vocês se aproximam vocês vêm ainda ali meio a Dafaya vocês estão indo na direção deles Dafaya e o Talen eles estão ali meio que na dúvida do que eles vão fazer com a porta aberta com a porta aberta vocês vêm que o funcionário ele se aproxima um pouquinho dá pra vocês saírem da porta da loja por favor vocês estão atrapalhando os clientes de entrarem mas dá pra ouvir ela falando alto isso do outro lado da rua dá e aí quando vocês estão indo em direção aí já tem dois clientes pra entrar aqui e vocês estão aí na porta atrapalhando pode ficar tranquilo esses clientes aqui a gente já conhece mas eu queria saber então não precisa entrar não não precisa entrar não o Cássio fala assim desculpa não conheço você escamados andam com escamados eu faço e saio e passo reto e dou uma piscada uma piscada nada discreta mas dou uma piscada quando eu passo o Cássio fala assim vocês tem água venta por aqui? aí o cara só um segundo vocês conseguem ver ele vira pro lado né pro lado dele assim vocês conseguem ver a boca dele mexendo ele parece que tá sussurrando alguma coisa pra alguém e ele faz um sinal assim chamando vocês dois pra ir pra não, claro por favor me acompanhe nesse andar mesmo eu passo a porta quando eles estão entrando o Largo saio e eu sussurro é algum indesível perto da prateleira daí a prateleira no qual o Talen apanhou ali mas você vai sussurrar quando eles estiverem passando ou você vai conjurar o Truque e o Minicide? não, não eles entrando e eu saindo não dá pra conjurar magia então eu já tô aderindo que eu não consigo conjurar magia beleza nem na porta eu só sussurro prateleira da poção de resistência a gelo algo atapotado invisível eu saio no que no que a Dafina fala essas palavras pra mim e eu dou os primeiros passos dentro da loja eu instantaneamente começo a arfar e quando vê caiu ali de quatro desesperado arfando com os olhos arregalados e saio correndo dentro da loja você percebe que antes de você sair correndo o funcionário estava mais na frente esperando vocês aí quando vocês se aproximaram ele foi andando de novo pra levar vocês até o lugar certo quando você começa ele para olha assim vê que você cai ele meio que vem correndo na sua direção pra te ajudar e aí tipo antes dele poder falar alguma coisa assim você levanta sai correndo assim da loja aí ele vira pro Cass senhor seu amigo está bem ele precisa de alguma coisa eu acho que ele comeu uma pizza muito rápido assim que eu dou os primeiros passos sair correndo assim que eu dou os passos no meio da rua dou dois os passos pra fora da loja eu já solto um e eu conjuro ali um escorting rei alguma coisa de nível um bem tosco e aí eu vejo que a minha magia voltou e aí o off é que o Kip nunca tinha não sentido magia na vida ele abre seus amigos e o seu amigo precisar a gente vende algumas alguns chás algumas fações que ajudam nesse tipo eu caio desmaiado no meio da rua inconsciente desesperado eu vou tentar ajudar o Kip lá eu pego ele assim meio que igual uma donzela assim e dou três tapinhas no rosto dele antes disso da faia você percebe que o Talen o Kip passa correndo por vocês o Talen vê a situação do Kip ele se afasta da porta da loja pra ir ajudá-lo você vai ficar ali na porta? não não eu saí na hora que eles entraram beleza vocês então saem pra vocês saem pra acudir o Kip enquanto o Talen se aproxima do Kip Talen você consegue ver o Kip soltando umas magias de fogo assim meio desorientado até um guarda para olha pra vocês encara vocês assim meio que o cara tá conjurando magia do nada aqui a mão no cabo da espada começa a procurar que vocês estão agora na parte nobre da cidade né então tipo um estranho começa a soltar magia do nada o cara já bota a mão no cabo da espada já vi uns dois três guardas assim não colam em vocês mas se aproximam enquanto ficam ali de olho meio que procurando alguma coisa a mão no cabo da espada da faia você fica um pouquinho mais afastada observando Talen você chega no Kip vai dar ali uns tapinhas pra acordá-lo enquanto a câmera volta e as portas duplas passam a gente vê o Cass e o funcionário da loja parados assim olhando na direção do do Kip a porta volta claramente essa porta ela deveria fazer esse movimento mais algumas vezes quando ela volta a segunda vez da faia qual é a sua percepção passiva mesmo? 13 você ouve um estrondo um estrondo não né alguma coisa impedindo a porta de se mover quando a porta tipo fechou né tipo aí foi pra lá voltou quando ela ia fazer de novo pá é como se ela tivesse batido em alguma coisa Cass você de dentro foi mal você de dentro percebe alguma coisa andando pela loja saindo da porta quando você acha estranho essa coisa invisível não dá pra ver né você vê tipo os reflexos assim das coisas se mexendo você olha assim pro vendedor o vendedor tá tranquilo com a cara aparentemente normal ele olha pra você vamos então buscar a sua água benta enquanto a câmera vai fechando e a gente encerra por aqui porque agora que eu vi que já são meia noite tchau 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 tchau